Tenho a honra de conviver há um bom tempo, há muito tempo, com o professor Michel Temer, com o secretário de Segurança Michel Temer, com o procurador-geral de Estado Michel Temer, com o presidente da Câmara dos Deputados por três vezes Michel Temer, com o vice-presidente da República e com o presidente da República Michel Temer. Foi um grande presidente, presidente sério, presidente trabalhador, um presidente que transita, transitava como presidente, continua transitando pelos três poderes. Se nós formos olhar na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer, na qualidade de diálogo com todos os poderes. Foi presidente da Câmara. Mas, além disso, de ser presidente da Câmara, tem uma carreira jurídica extremamente sólida, com o que faz... Ele era o grande interlocutor, também com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com o Superior Tribunal de Justiça, e com o Ministério Público. Todas as injustiças dolosas que foram feitas contra o governo do presidente Michel Temer não apagaram o sucesso do seu governo. As reformas aprovadas, que até hoje fazem diferença, as privatizações aprovadas, a modernização na administração, a seriedade no trato da coisa pública. Por isso é que eu digo e repito com grande orgulho de ter participado do governo do presidente Michel Temer. Mas, mais do que tudo isso, Michel Temer é um amigo leal dos seus amigos, é uma pessoa extremamente paciente.